Eu quero agradecer, começar agradecendo primeiro a Deus pela oportunidade, pelo privilégio de poder servir a Ele, servindo a igreja. Eu sou muito feliz pela oportunidade que a Batista Central, que é a igreja que eu pastoreio, me dá de poder servir não apenas a igreja local, mas poder servir ao corpo de Cristo. É maravilhoso quando a igreja entende que o pastor não é uma propriedade privada dela, que o pastor não é um patrimônio dela, mas nós fomos chamados por Deus para servir ao reino de Deus. Então, para nós é um privilégio muito grande, é uma honra, eu fico sempre muito temeroso, é temor mesmo, quando tenho essa oportunidade de estar aqui com vocês. É uma igreja que sempre nos inspirou tanto, sempre serviu de tanta inspiração para nós. Então, para nós hoje é privilégio e é honra estar com vocês aqui, líderes, colíderes, membros de célula, corpo pastoral, alegria muito grande no nosso coração. Nós trouxemos uma equipe que está servindo aí, junto conosco, a equipe de comunicação, lá no check-in, aí nas fotos, nos vídeos, lá na multimídia também. Então, nós estamos com a nossa equipe aí à disposição de vocês para servi-los também, para tirar dúvidas e ampliar ainda mais aquilo que Deus tem preparado para nós nesses dias. Bom, é com muita alegria que nós estamos aqui nesse tempo, nesses dias. Serão dois dias e o propósito é aprofundar, aprofundar o conhecimento. Por que isso é importante entender? Porque eu não estou aqui para ensinar nada para ninguém, nós estamos aqui para aprofundar aquilo que nós já sabemos, aquilo que nós já conhecemos. O objetivo deste seminário é melhorar a nossa prática ministerial, é melhorar o exercício da nossa liderança. Obrigado. Certinho? É melhorar o exercício da nossa liderança. É também alinhar o nosso coração, alinhar o coração do líder com o coração do pastor, alinhar o coração do pastor com o coração da igreja, alinhar o coração dos membros da célula com a sua própria célula, alinharmos o nosso coração com o coração de Deus. E tudo isso, irmãos, tudo isso, com um único propósito, alcançar muitas almas para o reino de Deus. Nós estamos vivendo um tempo muito especial, um tempo muito propício para, verdadeiramente, não é demagogia, não é utopia, mas nós estamos vivendo um tempo propício para realizarmos a maior colheita de todos os tempos. Os campos continuam brancos e prontos para serem colhidos. E eu sempre digo, isso me traz alegria e também preocupação. Alegria porque se os campos estão prontos, é só sair e colher. Mas me traz preocupação porque se os campos estão prontos, quem chegar primeiro leva. A célula que se tornar uma célula excelente, de fato, ela é uma grande colheitadeira. E juntos, como muitas células, nós vamos ganhar essa cidade para Jesus. Amém? Uma cidade de mais de meio milhão de habitantes. Nunca, nenhuma igreja, nenhuma igreja local nessa cidade tem condições de alcançar toda essa cidade. É só com muitas células espalhadas, só com muitos líderes treinados, só com muitas casas habilitadas, é que nós, de fato, faremos esta grande colheita. Bom, e é para isso que nós estamos aqui. Para afiar, né? Afiar as nossas ferramentas, para adestrar as nossas mãos, para melhorar ainda mais os instrumentos que já nos foram dados. O nosso desejo é que cada encontro desse seminário seja um momento de crescimento, de fortalecimento, de alinhamento, de avaliação. E o nosso interesse aqui é te ajudar a juntos encontrarmos soluções para possíveis dificuldades que nós estejamos enfrentando. Sim, nós enfrentamos dificuldades diariamente no exercício da liderança. Nós não estamos aqui como expert que já venceram todos os problemas. Pelo contrário, nós estamos aqui para compartilhar também as nossas dificuldades, as nossas lutas, as nossas limitações, para que juntos nós possamos alcançar o nosso objetivo. Bom, mas algo precisa ser destacado logo no começo. O conteúdo, ele só é importante, o conteúdo de um seminário, de uma conferência, de uma palestra, de uma mensagem, ou de uma conversa com um conselheiro, ele só é importante mesmo se ele for praticado. Certo dia, uma pessoa me procurou para aconselhamento e eu atendi prontamente, era um líder, uma pessoa que carecia da minha atenção, e aí dei ali o conselho para ela e algum tempo depois, pouco tempo depois, ela disse para mim, puxa pastor, eu quero te agradecer, aquele conselho que você me deu foi muito importante. Eu disse, você praticou? Ele disse, ainda não. Então eu disse, não foi importante. Como assim? Foi muito importante, você não praticou? Aquilo que é importante de fato, só se torna importante para nós, quando ele é praticado. Praticado, então, se a gente recebe uma formação, veja bem irmão, o que você vai receber nesses dois dias aqui é uma formação de excelência. Foi tudo preparado com muito carinho, com muita dedicação, para que você tenha uma formação de excelência. Agora, se a gente recebe uma formação e não pratica, é só informação. E informação não muda o mundo. Guarda isso no seu coração. Informação não muda o mundo. O que muda o mundo, de fato, é as atitudes que nós estamos tomando, as atitudes que nós estamos tendo, com base nas informações que nós estamos recebendo. Então, o meu desafio é que você pratique muito bem tudo aquilo que você vai ouvir e vai receber nesses dias. Para começar, eu queria que você desse uma olhada nesse material que você recebeu aí. por favor, e dá uma olhada já em todo ele. Observe aí o nível que nós queremos levar você nesses dias aqui. Dá uma olhada aí, dá uma olhada nesse material. Observe o que tem aí para você, para você aprender. Já comece a deixar essas perguntas, essas questões, tocar o seu coração. Vai lá. Eu já estou te dando uma chance. Qual é a chance? Você já ir pensando nas respostas que você vai dar daqui a pouco. Talvez algumas perguntas são exatamente as suas perguntas. Talvez algumas perguntas aí são aquelas que você gostaria de fazer ao seu líder ou ao seu pastor. Ou talvez alguma pergunta aí é aquela que você não gostaria de fazer e nem de ser feita a você. Mas o importante é, nós não estamos aqui para ouvir dicas. Nós estamos aqui para receber instruções dos céus, colocar em prática e ver a nossa célula, que é uma célula tão boa, ser transformada numa célula excelente para a glória de Deus. Ao final de cada sessão, nós teremos algumas atividades práticas, como essas que você recebeu nas mãos. E o nosso pedido, a nossa sugestão, a nossa orientação, é que você separe mesmo um tempo aí e separe também uma dosezinha de sinceridade e verdade no seu coração. Porque se você responder a essas perguntas na intenção de se enganar ou enganar alguém, você jamais terá uma célula excelente. Agora, quem sabe, a partir dessa avaliação tão sincera, tão profunda, nós podemos sair daqui com soluções práticas para questões que você nunca imaginou ter uma saída para ela. Outra dica importante que nós queremos dar já no início desse seminário. Se possível, o mais rápido possível, leia o livro Células Excelentes do pastor Léo Matos. Nós temos algumas unidades lá atrás, inclusive, além do livro Células Excelentes, nós temos um outro livro chamado Presença, um livro devocional. Nós temos um livro do pastor Magid Saad, sobre libertação, o bom combate. Nós temos um livro também muito bom do pastor Adonias Júnior, sobre o modelo de igreja que se espera para esse tempo, para essa geração. Nós temos bíblia, temos um material muito farto lá atrás, mas, especialmente, nós queremos indicar, nesse seminário, que você adquira o livro Células Excelentes, transforme esse livro no material de cabeceira e consulte-o sempre que você tiver alguma dúvida sobre como conduzir a sua célula. Bom, existe um texto que é a base para esse seminário, eu quero colocá-lo ali, para que a gente leia juntos, se possível, um texto que é a base de referência para tudo aquilo que nós vamos conversar nesses dois dias. Vamos ler todos juntos, Colossenses 3, 23? Vamos lá? Tudo Bom, então, por exemplo, você já leu de todo o coração agora? Você leu de todo o coração? Me parece que não, porque eu tenho certeza que essa igreja reunida aqui nessa noite tem um potencial muito maior para transformar isso num grito de guerra das células em nome de Jesus. Vamos ler juntos, de verdade, agora, e de todo o coração ler esse texto? Vamos lá? Tudo 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 De todo o coração. Esse chamado de Paulo para fazermos as coisas, realizarmos as tarefas, darmos conta do nosso chamado, da nossa vocação, de todo o coração, é de fato um chamado a excelência. Paulo está dizendo em outras palavras, seja excelente em tudo aquilo que você fizer, sendo um pouco mais popular, trazendo um pouco mais para o nosso português, não seja um líder meia boca, não seja medíocre, não seja mediano, não aceite a média como o seu referencial, se vai fazer, faz de todo o coração, vai fazer um bolo, faz de todo o coração, vai fazer uma tarefa, faz de todo o coração, vai arrumar a cama, arruma de todo o coração, vai limpar o banheiro, limpa de todo o coração, vai fazer a maquiagem, faça de todo o coração, vai regular o som, regule de todo o coração, vai preparar uma palestra, prepare de todo o coração, vai servir ao Senhor, sirva de todo o coração, vai liderar uma célula, lidere de todo o coração, vai organizar uma reunião, um encontro de repente mais informal, vai preparar o dia do amigo, faça isso de todo o coração, seja excelente em tudo que você vier a fazer, não é nenhum convite, talvez esse versículo seja na verdade uma ordem do apóstolo Paulo, uma ordem da palavra de Deus para nós, na verdade, para não ficar tão pesado e a gente achar que é obrigação, entenda isso como uma vocação, você foi chamado para ser excelente em tudo que vier a fazer, as suas mãos tem o dom da excelência, as nossas mãos receberam a capacidade de ser excelente, de sermos os melhores, o crente tem que ser o melhor profissional, na sua empresa você é crente, então você tem que ser o melhor naquilo que você faz, na escola, na faculdade, o aluno crente tem que ser o melhor aluno daquela faculdade, o vizinho crente tem que ser o melhor vizinho crente, porque nós temos a vocação de sermos excelentes em tudo que viermos a fazer. Eu queria definir excelência com você nessa noite, já passou? Vamos lá, excelência, uma palavra aí para me ajudar a definir excelência, aqui, uma palavra nesse bloco aqui, para definir excelência, tudo bem? Peguei de surpresa. É esse aqui que ganhou um tempinho, que já imaginou, quando pede aquele, depois vem nesse, né? Então, uma palavra para definir excelência, segundo a opinião desse bloco aqui? Excepcional, uau, a sua palavra foi excepcional, irmã, excepcional. Deu tempo de pensar aqui? Uma palavra só para definir excelência? Extraordinário, extraordinário. Meu canto direito aqui, uma palavra para definir excelência? Brilhante, irmão, você foi brilhante agora, brilhante, brilhante, mais brilhante, mais brilhante que aquele sabão em pó, você foi agora. Diligência, esse cantinho aqui, esse cantinho esquerdo aqui, menos pessoas, mas não tão menos excelente quanto os demais aqui, vamos lá. Uma palavra para definir excelência? Só uma, dez não, uma só está bom. Qualidade, essa deve trabalhar naquele setor do ISO 9001, né? Essa deve ser responsável por manter a conformidade da empresa, essa deve andar para lá e para cá, com um tablet ticando, fazendo checklist, conformidade, não conformidade, conformidade, não conformidade, precisamos manter o nosso certificado de qualidade, senão a gente perde aquele contratão que mantém os nossos salários. Qualidade, diligência, brilhante, é isso mesmo. Tudo isso nós podemos somar, bater no liquidificador, tomar uma excelente vitamina que atende pelo nome de excelência. Segundo o dicionário, é tudo isso que vocês disseram mesmo. Excelente é aquilo que excede, né? Ó, excelente, excede, ou seja, passa do normal, passa da normalidade, né? Supera as expectativas, é mais do que bom, é mais do que bom. Vai além, vai além quando você diz assim, fulano foi excelente, né? A sua nota foi excelente. O que ele está dizendo? Olha, você poderia, de repente, tirar um oito, um sete e meio, até um nove, mas você foi além. Eu imaginei que você tinha, de repente, aí um sete. Eu estava feliz demais, animado se você tirasse um sete, mas você foi além. Excelência é aquilo que tem ótima qualidade. Olha lá, a irmã acertou. É aquilo que tem ótima qualidade. Excelente não é algo de boa qualidade. Excelente é algo de ótima qualidade. É algo que é muito, muito bom. Bom, na vida, e não apenas na célula, nós precisamos buscar excelência naquilo que fazemos. Por quê? Bom, a primeira razão é porque a Bíblia, a Bíblia que é o nosso manual para tudo, se não é, deveria ser, a Bíblia que é o nosso manual, nos convida a sermos excelentes. E talvez, irmãos, a gente lida com algumas questões como se fosse opcional, e a Bíblia não apresenta como opção. Nós olhamos para algumas questões e dizemos, eu posso fazer assim, mas a Bíblia não está dizendo que você pode fazer assim. A Bíblia está dizendo que você deve fazer assim. A Bíblia está dizendo que excelência não é uma opção nossa. A excelência é a opção que nós temos para fazer as coisas de Deus. Bom, então, nós devemos fazer tudo com excelência, primeiro, porque é uma ordenança bíblica. Segunda razão pela qual nós devemos fazer tudo com excelência é porque, anote essa frase aí, não é minha não, é do pastor Carlito Paz, ele diz que excelência honra os céus, inspira e abençoa as pessoas. Excelência honra os céus. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de excelência. Tenta enumerar alguma coisa aí, tenta listar alguma coisa aí no papel que Deus tenha feito mais ou menos. Não olha para o lado não, irmãos. Não olha para o lado não. Se for para olhar, é só para olhar e dizer, não, Deus é perfeito, Deus é bom demais. Excelência honra os céus, inspira e abençoa pessoas. A nossa atitude de excelência está honrando os céus. E nós fomos chamados para honrar o Senhor, para honrar o nosso Pai, para honrar aquele que nos chamou. Seu ministério não é só para você cumprir uma obrigação. Seu ministério é para você usá-lo para honrar aquele que te chamou. Mas, excelência não apenas honra os céus. Excelência inspira pessoas. Bom, eu sou extremamente inspirado pela vida do pastor Paulo Mazzoni e por toda a equipe da Central BH. E uma das razões que me faz ser tão inspirado por esse pastor e por essa igreja, é que eles fazem questão de fazer tudo com muita excelência. Irmãos, pode ser a reuniãozinha mais simples, pode ser a reuniãozinha com o menor número de pastores. Parece que eles estão fazendo uma convenção internacional. Por quê? Porque honra os céus, mas cada vez que nós vamos num lugar em que as pessoas nos tratam, ou as pessoas nos atendem, que as pessoas nos servem com excelência, nós somos o quê lá? Inspirados. Quero fazer igual. Quero seguir esse caminho. Puxa vida, eu quero isso para a minha vida. Então, excelência não apenas honra os céus, mas excelência inspira e abençoa pessoas. Agora, olha só o que que Carlito Paz, ele diz também. A excelência está nos detalhes. A excelência está nos detalhes. Ele diz assim, só podemos alcançar a excelência sendo detalhistas, sem sermos perfeccionistas. Uau, que desafio, né? Plenamente possível. Ele diz, só podemos alcançar a excelência, e está aqui um homem que, de fato, é uma inspiração, está aqui um homem que, de fato, é um exemplo de excelência, um ministério de excelência, uma igreja de excelência, um modelo de excelência para a gente inspirar, imitar, tentar fazer igual, e ele diz, só podemos alcançar a excelência sendo detalhistas. Meu irmão, deixa eu te dizer, muitas vezes, é aquele pequenino detalhe que você acrescenta no bolo, é que vai dar o gosto final e que todo mundo vai dizer, uau! É a tal cereja do bolo. A gente não usa essa expressão? A cereja do bolo. Aquele bolo todo branquinho, aí as pessoas, não deve estar bom, mas você coloca uma cereja vermelhinha, brilhante, suculenta, você olha assim, aí dá água na boca. A cereja do bolo. Um pequeno detalhe que faz toda a diferença. Bom, trazendo para a realidade das células, talvez um pequeno detalhe que você está deixando passar despercebido, pode estar roubando da sua célula o potencial de ser uma célula excelente. É para isso que nós estamos aqui, estamos aqui nesses dias, hoje, amanhã, para te ajudar a transformar a sua célula, que já é muito boa, numa célula excelente. Bom, mas antes da gente aprender o que, de fato, é uma célula excelente, a gente precisa entender o que não é uma célula. Então, eu queria que você prestasse atenção nesse videozinho que a gente separou para você. O que não é uma célula? Tem áudio. Deixa eu atrapalhar. 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Pode soltar aí, comunicação. Beleza, pode soltar para nós aí. Três características que você acredita que são as características que deveriam existir na célula dos seus sonhos. Vamos lá, já começou a aparecer lá, a nuvem já começou a formar lá. Uma célula que tem cuidado, uma célula que tem presença de Deus, uma célula que se multiplica. Vai apertando F5 aí, comunicação, que aí vai atualizando. Olha, uma célula que tem comunhão, quanto maior a palavra, significa que mais pessoas escolheram essa opção. Então, comunhão, crescimento, a nuvem só aumentando. Uma célula cheia do Espírito Santo, uma célula evangelística, uma célula frutífera. Vamos fazer o seguinte, quando eu mencionar a característica que foi a característica que você escreveu, você fala, uhul, ok? Vamos lá então, uma célula que tem desafios, uma célula que tem multiplicação, uma célula comprometida, presença de Deus, participativa, quebrantamento, avivamento, uma célula alegre, uma célula animada, acolhedora, fervorosa, guiada por Deus, alcançando os perdidos. Pode dar F5 aí, comunicação, deve ter muito mais coisas chegando aí. Olha lá, não falei? Olha lá. Uma célula cheia de líderes, uma célula coesa, uma célula que tem conversão. Cadê o uhul da conversão? Ah, bom. Bom, pensei que um anjo, pensei que um anjo tinha escrito aquilo ali. Não mandei link para anjo, não. Uma célula que tem testemunhos, uma célula que é edificada, uma célula que tem vidas transformadas, uma célula, uma célula que tem oração, uma célula multiplicadora, uma célula que tem compartilhamento, uma célula que tem presença de Deus, comunhão, célula evangelística, uma célula que tem relacionamentos contínuos, gostei disso, gostei disso, célula avivada, isso, o que mais lá? Evangelística, avivada, aquela ali foi demais, né? Uma célula pontual, né? Uma célula pontual, uma célula que ganha novas almas, uma célula que tem visitantes não crentes, uma célula engajada, uma célula cheia do Espírito Santo, uma célula que tem muitos milagres, uma célula que tem paixão pelo Evangelho, está só aumentando lá, é isso aí, vai escrevendo aí, gente, você que não escreveu ainda, é isso aí, tem muita coisa ali, uma célula que vence pecados juntos, meu Deus, cadê o Uhul aí, gente, desse aí, hein? Uma célula que vence pecados juntos, meu Deus, uma célula ativa, uma célula que tem adoração, uma célula que tem unção, meu Deus, é muita unção, é muita unção, e por aí vai, por aí vai. Bom, deixa essa tela um pouco congelada aí, por favor. É, você acredita que eu estou procurando ali, irmão? Procurando uma célula que tem lanche, não colocaram ali, não sei, guiada por, uma célula guiada por Deus, uma célula guiada por Deus, tem lanche no final, né? Então, é, então, vamos por dedução então, né? Uma célula guiada por Deus, claro que vai ter lanche no final, né? Uma célula que tem comunhão, como é que tem comunhão? Melhor comunhão é onde, gente? Em volta da mesa, né? Uma célula compro... Ah, não, tem lanche, tem, eu achei aqui, ó, 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 amarelinho da cor do brioche, ó, ó, tem lanches. E quem sugeriu, pastor Valteci, fez questão de sugerir no plural, tem que ter lanches, né? Não pode ter um lanche só, tem que ter lanchas. E é isso aí. Uau! É, muito lindo, né? Muito bacana. Tudo isso, imagina, irmãos, tudo isso de verdade, tudo isso na prática acontecendo lá na sua célula. Amém? Você recebe isso nessa noite? Então, vai lá, estende suas mãos pra cá, irmão, nós estamos numa noite profética, nós estamos num ambiente profético, estende sua mão pra cá e diga, Senhor, eu recebo tudo isso na minha célula, Senhor, eu absorvo mesmo tudo isso lá pra minha célula, eu declaro mesmo todas essas características na minha célula, no meu pequeno grupo, em nome de Jesus. Agora, você acha que é só levantar a mão pra cá e depois chegar em casa e tá tudo pronto lá? O que você acha? Claro que não, claro que não. Tudo começa de fato com a fé. Mas a fé sem obras é morta. O que nós entendemos então? Nós compreendemos que se você quer ter essa célula excelente, excelente mesmo, irmão, se a sua célula tiver um quarto daquilo ali, meu Deus, você vai ganhar seu quarteirão inteiro pra Jesus, você vai ganhar seu condomínio inteiro pra Jesus. Se tiver tudo isso aqui, ninguém segura você, ninguém para a sua multiplicação. Agora, se você quer ter essa célula excelente e muito mais, de repente você nem conseguiu responder a enquete, de repente você nem conseguiu participar da dinâmica, mas se você quer ter essa célula excelente, a primeira coisa que você precisa saber nessa noite é que uma célula excelente exige trabalho intencional. Tudo isso aqui, tudo isso aqui, tem que ser resultado de uma intencionalidade do nosso coração. As coisas não vão acontecer automaticamente. Se você quer ter essa célula vibrante, cheia do Espírito Santo, alegre, animada, dinâmica, que tenha visitantes, uma célula viva, saiba que isso dá trabalho, isso vai exigir da gente muito esforço. Isso serve pra qualquer área da nossa vida. Se a gente quer crescer na empresa, se a gente quer crescer no âmbito profissional, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? A gente vai dar o nosso melhor. Nós vamos ler, estudar, vamos fazer mestrado, vamos acordar de madrugada, eu falo por mim, vamos acordar de madrugada, se nós queremos melhorar no âmbito profissional, nós seremos intencionais, se nós queremos melhorar no casamento, essa igreja tem um ministério fantástico da família, e se os líderes estiverem aqui, vão concordar comigo, casamento bom é casamento intencional, é casamento onde o homem é intencional, onde a mulher é intencional, família feliz, família excelente, é onde todo mundo age com intencionalidade. Arruma a casa com intencionalidade, passa batom com intencionalidade, escolhe o perfume na maldade, na intencionalidade, veste aquela roupa na intencionalidade, prepara aquele pratinho gostoso, cheio de boas intenções, intencionalidade, trabalho intencional é talvez o primeiro grande passo pra nós termos uma célula excelente, é assim na nossa vida, se nós queremos ser melhores, então nós seremos intencionais em tudo que viermos a fazer. Se você deseja trabalhar então, querido líder que está aqui nessa noite, pra que a sua liderança seja excelente, se você quer multiplicar células excelentes, se você deseja gerar líderes excelentes, então você precisa ser intencional em tudo que vier a fazer. O Léo foi intencional, o Léo Matos foi intencional ao escrever esse material. Pode voltar lá pra apresentação, por favor? O Leonardo Matos foi intencional ao escrever esse livro. E ele mesmo disse, eu não escrevi só pra ser um livro, mais um livro na estante, eu tinha uma intenção clara de alcançar, de atingir o coração dos líderes do Brasil, pra que eles não tenham apenas células boas, mas pra que as nossas células sejam células excelentes, cumprindo o propósito pra qual elas existem, e assim juntos nós ganharmos este país pra Jesus. Então ele escreveu esse livro, Células Excelentes, e lá ele diz, ele traz pra nós cinco declarações indispensáveis no caminho da excelência. Cinco declarações indispensáveis no caminho da excelência. E a primeira declaração que o Léo faz, é... Deixa eu passar aqui. Ok? A primeira declaração que o Léo Matos faz no seu livro, é que uma célula excelente é, Vamos ler junto ali? Uma célula excelente é uma Célula Viva, atraente e cheia da presença de Deus. Vamos ler de novo, vamos lá. Uma célula Viva, atraente e cheia da presença de Deus. Essa é a primeira declaração que a gente vai trabalhar nesse seminário. Uma célula excelente é Uma célula viva, atraente e cheia da presença de Deus. Uma célula viva. O que vem à sua mente ao ouvir essa expressão? Célula viva. Pastor Tiago, o que vem à sua mente quando você ouve essa expressão? Célula viva. Alegria. Legal. E aí, alguém mais quer contribuir? Célula viva. O que vem aí à sua mente? Uma expressão, uma palavra que vem à sua mente quando você ouve essa expressão? Uma célula viva. Célula acolhedora, entusiasmo. O que mais? Dinâmica. Legal. Está ficando bom o trem aqui. O que mais? Uma célula saudável. Isso mesmo. Isso mesmo. Além de tudo isso, eu quero te convidar nessa noite a pensar junto comigo, a adotarmos, a adotarmos a seguinte declaração. Uma célula viva é, na verdade, uma célula que é adotada como um estilo de vida. Célula viva é aquela célula que não é só reunião, que não é só encontro, que não é só evento. Célula, de fato, não é programa. E toda a igreja, toda a igreja que no processo de transição coloca as células como mais um programa da igreja, infelizmente fracassa no modelo celular. Porque as coisas foram criadas para um propósito e elas não funcionam, ou elas, no mínimo, estragam quando você tenta usar para outro propósito. Por exemplo, um liquidificador foi feito para triturar frutas e fazer uma vitamina. Ok? Quem idealizou o liquidificador teve essa visão, teve essa ideia em mente. Eu vou construir um equipamento que as pessoas vão colocar frutas ali dentro e vai ligar, e uma hélice vai girar, e essa fruta vai ser triturada, e o que era pedaço de fruta vai se tornar líquido, e o que era fruta agora vira suco. Bom, quem fabricou pensou nisso? Bom, alguém vai lá e coloca pedra dentro do liquidificador. O liquidificador foi fabricado para triturar pedra? O que vai acontecer com esse liquidificador? Estragar. Estragar. Então, a gente vê muitas igrejas que têm células estragadas. E por que estão estragadas? Elas estão lá, elas existem, mas elas não estão cumprindo o propósito para o qual elas foram criadas. A célula, ela é um estilo de vida. Eu estou aqui, e eu estou pensando na minha célula. Amanhã cedo eu vou num passeio, e a minha célula está junto. Na segunda-feira, é o aniversário do irmão da célula, e nós estamos lá celebrando. De fato, nós somos induzidos a pensar que célula viva é aquela animada, é aquela festeira, é aquela célula que tem um lanche legal, é aquela que a reunião é empolgante, e diz, uau, eu fui numa célula que é muito viva. Essa é a nossa primeira iniciativa, pensar que célula viva é isso. Embora faça parte de uma célula viva a animação, a festa, o lanche, a comunhão, a integração das pessoas, mas de fato, célula viva não tem a ver com o modelo da reunião. Célula viva tem a ver com o estilo de vida que aquele grupo vive. Toda célula que busca ser excelente, em primeiro lugar, precisa ser viva. Viva. E o que é uma célula viva? Vamos ver juntos? Uma célula viva... Uma célula viva não é apenas uma reunião semanal, e aí eu acrescento adjetivos ali. Uma reunião semanal animada, uma reunião semanal empolgante, uma reunião semanal alegre, uma reunião semanal avivada. Não. Uma célula viva é uma célula onde os membros interagem o tempo todo entre si, inclusive no dia da reunião. Para experimentarmos uma célula viva, então é imprescindível nós compreendermos que célula não é reunião. A reunião, na verdade, a minha célula se reúne toda quinta-feira às 20 horas. Meus irmãos, e deixa eu te falar uma coisa. Olha aqui. Lembra que eu falei que a excelência... Eu não. O Carlito, eu só repeti a frase dele. A excelência está nos pequenos detalhes? Então, vamos lá. Um pequeno detalhe que a gente comete uma falha e que muitas vezes, sendo repetido constantemente, se torna um valor. Por exemplo, quando pergunto assim para você, é... Quando é a sua célula? Normal responder isso. Eu perguntei para ela, quando é a sua célula? E ela respondeu o que todo mundo responderia. Quarta-feira, às 19h30. Não é isso que qualquer uma que responderia? Bom, deixa eu ajudar a melhorar a sua resposta, melhorando a minha pergunta. Não foi ela que respondeu errado, fui eu que perguntei errado. Porque se eu quero receber essa resposta, quarta-feira, às 19h30, então eu deveria perguntar assim, qual o dia da reunião da sua célula? Captaram? Se eu perguntar para ela, qual é o dia da reunião da sua célula? Então, ela vai responder corretamente como ela respondeu, quarta-feira, às 19h30. Mas se você receber uma pergunta, do tipo que eu fiz, quando é a sua célula? Todo dia. Todo dia. Todo dia. Sábado é dia de praia, é dia de célula. Domingo, escola bíblica, a gente vai junto. Culto à noite, a gente senta juntinho lá. Segunda-feira é dia de folga, a gente sai juntos para assistir um filme. Terça-feira é dia de evangelismo. A gente vai evangelizar, porque algumas pessoas perguntam, pastor, eu fui lá na sua igreja, fui lá na central, e eu não ouvi nada sobre ministério de evangelismo. O senhor fala tanto de missões, pastor? Que incoerência é essa? Eu estou contando um caso real. O senhor fala tanto de missões, eu fui lá na sua igreja, eu não vi um panfleto, não vi um cartaz, não vi um anúncio, não vi nada sobre ministério de evangelismo. Na sua igreja tem ministério de evangelismo? E eu disse, claro que eu tenho. Agora nós temos 51 ministérios de evangelismo. Cada célula da central é um ministério de evangelismo. Nós não esperamos alguém colocar folheto na nossa mão para evangelizar. Nós não esperamos alguém lá na frente dizer assim, domingo, duas horas da tarde, faça sol, faça chuva, geralmente é sol. Nós vamos sair daqui, vamos para a feira, enfrentar aquela feira para entregar folheto para as pessoas. Tudo bem, ok, nada contra quem faz isso. Mas evangelismo para nós é estilo de vida. Discipulado para nós não é programa marcado, dia de discipulado na igreja. Discipulado para nós é vida na vida. É estilo de vida que a gente vai no dia a dia cumprindo os propósitos para os quais a igreja existe. Para a nossa célula ser viva, ela precisa ser um ambiente que extrapola a formalidade da reunião. Porque a reunião, por mais animada os adjetivos que vocês usaram, que seja, ela ainda assim será formal. Um grupo de pessoas muitas vezes com medo de falar, com dificuldade de se abrir, que leva tempo para ter liberdade umas com as outras. Uma célula viva extrapola esse ambiente de formalidade. Uma célula viva entra neste lugar onde as pessoas são conectadas nas suas demandas, nos seus prazeres, nas suas necessidades e nas suas alegrias. Uma célula viva é aquela em que a gente chora as dores um do outro. Uma célula viva é aquela em que nós comemoramos as vitórias um do outro. Lá na central, a primeira pessoa a entrar num apartamento de alguém que compra um apartamento novo, não é o pastor. Aliás, estou devendo umas dez visitas dessas lá. A primeira pessoa que entra num apartamento que alguém comprou, é o líder e a célula deles. E porque isso é natural. Quando alguém recebe a chavezinha do apartamento, não vai lá na igreja para o pastor, um gi, orai, não tem nada de errado nisso. Mas porque a célula se tornou um estilo de vida quando o apartamento sai para alguém e ele pega aquela famosa chavinha com o chaveirinho da casinha, sabe onde ele leva? Na célula. E ele diz, semana que vem, a reunião tem que ser lá em casa para a gente celebrar essa nossa conquista. Às vezes, irmãos, eu vou saber que o camarada mudou para apartamento novo três, quatro meses depois e olha lá se não passar um ano. Porque célula viva é aquele lugar, é aquele ambiente, é aquele grupo em que nós choramos as dores uns dos outros e nos alegramos com as vitórias uns dos outros. Uma célula viva, portanto, não acontece apenas na reunião semanal que eu tenho toda quinta-feira às 20 horas. Durante a semana, a gente se relaciona pelo WhatsApp. Não é, Michael? Durante a semana, a gente se relaciona pelo WhatsApp, troca figurinhas, né? Figurinhas mesmo, aquelas que a gente fabrica. É, com a cara dele ainda. Faz uma figurinha com ele e manda para ele, né? A gente se relaciona pelo WhatsApp, a gente ora uns pelos outros, a gente celebra os aniversários. Aí, gente, meu irmão, célula é antídoto para a rejeição da igreja, irmãos. Uma igreja grande como essa é muito comum os pastores não se lembrarem do aniversário das pessoas. Comum. Agora, a célula não pode esquecer nunca. Não pode esquecer nunca um líder que lembra do aniversário, um líder que vai lá e curte uma publicação no Instagram, um líder que vai lá e dá um like na publicação e diz, ah, orgulhoso de você, ou então, opa, tira isso daí, não gostei, né? Sei lá, mas interagir, interage durante a semana, faz um comentário. Célula viva é aquela em que a célula ajuda a fazer a mudança. Célula viva é aquela que está presente no velório. Célula viva, toma café junto, faz churrasco, joga bola. Célula viva, visita no hospital quando está doente. Célula viva, vai junto ao culto, combina de sentar próximo um do outro, faz barulho na hora da celebração. Célula viva, a célula viva vai junto para a escola bíblica e depois junta a panela na hora do almoço. A gente sempre fala em nossos treinamentos sobre a importância de ter nossos amigos. Todo mundo aqui tem amigo, não tem? Tem que ter, se não tinha, vai ter que ter. Todo mundo tem amigo. Mas sabe o que acontece, irmãos? Sabe o que a visão celular nos força? A visão celular nos força a dar uma esticada nas nossas tendas. E aí, aquela pessoa que só saía com aquele grupinho fechado para lanchar, agora amplia suas opções. Nós precisamos ter os nossos amigos, ter os nossos contatos pessoais. Mas como líderes de célula, principalmente, nós precisamos expandir o nosso oicose. Nós precisamos expandir a nossa zona de influência. E começar a incluir pessoas nos nossos relacionamentos pessoais. Claro, eu sei que aqui tem pessoas que não são líderes ainda. Isso não está a cargo só do líder. Tudo que eu estou dizendo aqui não é só do líder. Você, líder que está aqui, é responsável por inspirar outros com seu exemplo. É responsável por estimular isso no meio da sua célula. É importante que o líder seja o ponto de conexão das pessoas umas com as outras. Muitas vezes o líder, ele acaba se apropriando da sua posição de líder para conquistar a atenção de todos. E aí todo mundo na célula só se conecta com ele. Todo mundo na célula só acessa ele. E às vezes você tem um grupo tão maravilhoso ali que você pode ir delegando responsabilidades, transferindo pessoas para aquela outra pessoa cuidar. Sabe? Intencionalmente. Você, líder que está aqui, precisa ser transformado numa ponte que vai começar a conectar as pessoas umas com as outras. Toda vez que nós vamos a um seminário celular, ou uma conferência, ou a um congresso, a gente sempre traz o livro de Atos como uma referência. E de fato, Atos é um modelo para nós. Porque quando nós olhamos lá no livro de Atos, olha só que coisa interessante aqui. Quando nós olhamos para o livro de Atos como um modelo, quando nós olhamos para a igreja de Atos como um modelo, nós descobrimos que a igreja de Atos dos apóstolos, na igreja de Atos, os relacionamentos eram a razão de ser daquela igreja. Comiam juntos, partiam pão, distribuíam as riquezas entre si. No modelo de Atos, relacionamentos era a razão de ser daquela igreja. E os programas? Uma consequência. Ocasionalmente se reuniam no templo e nas casas. era uma consequência. Aí, por volta do ano, você conhece a história, né? Tem professor de história aqui, muito melhor do que eu. Olha lá, Constantino. E você pode escrever ali depois, ali de Constantino, entre parênteses, Roma. No modelo de Roma, os programas se tornaram a razão de ser da igreja. missa, domingo, sete horas. Homilia, catequese. Então, no modelo de Roma, os programas e não mais os relacionamentos, passaram a ser a razão de ser da igreja. Por isso, a necessidade da construção das catedrais. Por isso, a urgência e a pressa de levantar grandes estruturas. Por quê? Gente, para se relacionar, só precisa uma árvore, um rio e uma vara de pescar. Mas, para uma igreja realizar um programa, tem que ter um prédio, tem que ter uma equipe de som, tem que ter um microfone, tem que ter uma banda. Olha quanta coisa precisa ter. Então, no modelo de Roma, os programas passaram a ser a razão de ser daquela igreja. E os relacionamentos, que antes era a razão de ser, agora se tornaram o quê? Uma possibilidade. Com tanto programa, com tanto evento, com uma agenda tão cheia, é possível que a gente consiga fazer uma amizade na igreja. Olha só como mudou o jogo. Olha como mudou. A igreja de Atos, ela apresenta o mais alto padrão de comunidade. Eles estavam juntos todos os dias. Não é isso que diz lá? E todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. No dia da reunião, no dia do cinema, no dia da pesca, no dia da praia, no dia do velório, no dia do nascimento do bebê, no dia da inauguração da loja. Todos os dias. Eles estavam juntos. Comendo pão, chorando, se alegrando, sorrindo, chorando, entristecendo, sorrindo de novo. Todos os dias. Eles estavam juntos. Era uma igreja em que os relacionamentos eram a razão de ser. Hoje, nas nossas igrejas, os programas se tornaram a razão de ser. Uma cultura cheia de tantas coisas para fazer, uma cultura que menciona tanto o ter, sobra pouquíssimo tempo para ser. Pouquíssimo tempo para ser. Mas Deus tem nos chamado a voltar ao princípio e viver esse estilo de igreja, cujas relações não estejam vinculadas apenas a uma reunião de fim de semana. Mas que, de fato, os relacionamentos na igreja que nós fazemos parte, os relacionamentos se tornem de novo a razão de ser desta igreja. as pessoas continuam sendo o maior patrimônio de uma igreja. As pessoas continuam sendo o maior tesouro de uma igreja. Portanto, ser numa igreja é muito mais valioso do que fazer ou do que ter. Ser igreja, esse tipo de igreja, tem um alto custo. Muito mais fácil é colocar uma placa ali fora dizendo culto tal, dia tal, culto tal, dia tal, culto tal, dia tal, abrir a porta, ligar o som e esperar as pessoas chegarem. Essa igreja que os relacionamentos se tornam a razão de ser, ela tem um alto custo. Ela exige de nós um alto preço de renúncia. É preciso focar no propósito maior do que até na nossa própria vida. Vontades próprias são deixadas de lado em prol de um propósito maior. Agora, aplica esse princípio lá na sua célula. Você abrindo mão de preferências pessoais em prol de um propósito coletivo, em prol de um ideal maior do que aquele que é o seu desejo. Ah, irmãos, agora você vai começar a usar esse diagnóstico que está nas suas mãos aí. E a primeira pergunta aí já é uma pancada para nós. Sermos bem sinceros. Você seja bem sincero agora. Seja bem sincero. Responda aí a primeira pergunta do seu diagnóstico com muita sinceridade. responda aí. A sua célula se parece mais com Atos ou com Roma? é uma igreja a sua célula é uma igreja focada em relacionamentos ou focada em programas? Qual é o programa da sua célula? O dela é quarta-feira 19h30. Qual é o programa da minha célula? Toda quinta-feira 20h. Uma reunião. Mas qual é o foco da minha célula? São as pessoas ou eu passo a semana inteira me descabelando para organizar a reunião de quinta-feira? O foco são as pessoas? As pessoas são a razão de ser da sua célula? Ou o programa se tornou a razão de ser da sua célula? Meu irmão, responder essa pergunta talvez vai te ajudar a responder todas as outras daqui para frente. Porque uma célula excelente é uma célula viva. E uma célula viva não tem a ver com o estilo de reunião. Uma célula viva tem a ver com o estilo de vida. Mas uma célula excelente não é apenas uma célula viva. Uma célula excelente é também uma célula atraente. Uma célula atraente. Uma célula atraente possui um ambiente especialmente preparado para receber seus participantes. Mais uma vez, nós estamos falando de intencionalidade. Uma célula atraente possui um ambiente especialmente preparado para receber seus participantes. E a gente vai ver que esse especialmente preparado não é uma delegação exclusiva do anfitrião. Porque quando nós falamos de preparar ambiente, a tendência mais rápida da nossa alma é transferir essa responsabilidade para o anfitrião. E a gente vai perceber que preparar o ambiente da célula não é delegação exclusiva de quem recebe a célula. O líder, especialmente o líder da célula, tem um papel fundamental para que o ambiente da célula seja um ambiente atraente, preparado, organizado, que de fato as pessoas que chegarem ali não apenas cheguem uma vez, mas queiram voltar e voltar e voltar e se tornarem membros ativos dessa célula. Uma célula viva, ela é também atraente. Pensa aí agora no lugar que você tenha ido. Um ambiente que você gosta de ir com regularidade, toda vez que você chega lá você diz uau, quero voltar nesse lugar. Eu fui ministrar em Afonso Cláudio e o pastor nos levou numa pizzaria. Aliás, eu nunca andei tanto para comer uma pizza. E eu pensei, bom, deve ser uma pizza muito boa e de fato valeu apenas os 20 quilômetros que nós andamos. 20 quilômetros para comer uma pizza. Mas meu irmão, pensa numa pizzaria, pensa num forno, os tijolinhos escolhidos a dedo, pensa no atendimento, pensa num carinho, pensa numa atenção, pensa num manjericão. meu Deus, pensa num suco de morango com laranja, tudo com muita excelência, o tecido da mesa excelente, a iluminação direto onde a pizza era colocada sobre a mesa, tudo intencional, tudo feito com muita excelência e poucos dias depois nos encontramos no shopping, né Brian? Estávamos no shopping agora há pouco, encontramos o dono dessa pizzaria, ele ficou olhando assim do tipo, te conheço, eu fui olhando para ele, te conheço também e ele disse, eu sou o rapaz da pizzaria e eu aproveitei para dizer, uau irmão, você é um exemplo de excelência. Irmão, deixa eu te falar, não dá nem para ver a pizzaria porque ela é no meio de uma mata, quem passa na BR não vê a pizzaria, mas quando entra lá a vontade é ficar, nós ficamos até duas horas da manhã, a vontade é ficar, lugar de excelência, tudo feito com capricho, tudo arrumado direitinho, tudo limpinho, a cozinha linda, brilhante, os funcionários, colaboradores, todos muito atenciosos, palavras plenamente calculadas para chamar a nossa atenção, excelência pura, se alguém aqui tem pizzaria, pega essa dica, não tem como nem passar irmão, no meio do mato, dentro de uma mata depois de Afonso Cláudio, mais ou menos assim, dentro de uma mata depois de Afonso Cláudio, que ambiente, que lugar, que maravilha, quero voltar lá, quero voltar lá, nem é tão o gosto da pizza, eu nem sou de comer, nem sou, dá para perceber aqui, nem sou de comer muita coisa, agora, a excelência inspira e abençoa a gente, a excelência da arrumação, a excelência da iluminação, a excelência do atendimento, a excelência do cuidado, com tudo sendo detalhadamente preparado, eu digo, quero voltar lá sempre, pensa aí agora, num lugar que você vai e diz, quero voltar sempre, certamente, nesse lugar, tem alguém, ou uma equipe de excelência, por detrás de todo esse facinho, que te cativou, pensa numa célula, que a pessoa senta lá e diz, eu não fico mais sem vir aqui, pensa numa célula, que a pessoa senta e diz, acabou, é meu ponte de toda semana, acabou, pensa nisso, ah irmãos, células vivas, são células atraentes, atraentes não apenas à presença de Deus, mas atraente também às pessoas, às pessoas, bom, todos aqui já devem participar de uma célula, espero que sim, e você vai concordar comigo, que é muito fácil perceber, quando uma reunião foi improvisada, e diferenciar essa reunião improvisada, daquela célula, daquela reunião, cuidadosamente, planejada, com detalhes, com mimo, usaram, usaram perfume na cadeira, botaram perfume na cadeira, para ficar o cheiro da célula, é, mas talvez você pense, poxa, como é que eu vou fazer algo tão atraente assim, eu nem sou criativo, deixa eu desconstruir essa mentira do diabo no teu coração, você é filho de Deus, Deus é o ser mais criativo que existe, você tem o DNA do ser mais criativo que existe, a criatividade de Deus está dentro de você, tudo que nós precisamos é só, colocar para fora, essa criatividade que nós já temos, quero dar umas dicas práticas para você aqui, para você ver que não é tão difícil assim, ser criativo e cuidar para que a sua célula seja atraente, olha só, dicas práticas para a sua célula não ser só uma reuniãozinha, michuruca de meio de semana, não, para a sua célula ser excelente, para a reunião da sua célula ser marcante, para a reunião da sua célula ser inesquecível, para a reunião da sua célula ser atraente, as pessoas quererem voltar, olha só, chegue antes e ore junto com o anfitrião, quem já fez isso aqui? Quem já fez isso aqui? Faz ou não faz toda a diferença, preparar o ambiente com oração, faz ou não faz toda a diferença, mas olha só, irmãos, eu não sou bom, eu não sou bom, a turma da comunicação lá brinca comigo, eu não sou bom de, como é que fala? De encenação, não, porque eu sou muito espalhafatoso, ao invés de eu ajudar a entender, eu atrapalho, mas vamos lá, deixa eu me atrapalhar todo aqui, e vamos supor que hoje é a reunião da célula, e eu sou o líder, e eu chego assim, todo estabanado, direto do trabalho, na correria, na pasta embaixo do braço, cabelo estabanado, todo suado, ainda bem que vocês já chegaram, peraí que eu vou no banheiro, tipo aquele vídeo ali, o que não é uma célula, peraí que eu vou no banheiro, aí eu entro no banheiro, a galera já está lá, o pessoal está reunido, aí eles ouvem lá, tchó, aí eu saio do banheiro, pai do senhor irmão, ainda bem que vocês chegaram, ô irmão, ô irmão, você que é anfitriã, ô irmão, pega uma aguinha lá para nós irmão, pega uma aguinha lá para nós irmão, pega uma aguinha lá, enquanto eu vou enchendo a linguiça aqui, pega uma aguinha lá para nós, fulano não chegou ainda não, não chegou não, ah, poxa, mas ele quer fazer o quebra-gelo, e agora? e agora? ai Jesus, espera um pouquinho irmão, deixa eu olhar no Google aqui, quebra-gelo, pensa nisso irmão, agora pensa numa célula, que você é o membro, e você chega lá, e se depara com o seu líder assim, ô senhor, abençoa esta reunião, ô meu Deus, abençoa cada pessoa que entrar por aquele portão ali, ô Jesus, abençoa cada visitante que vier, para que ele seja tocado pelo teu amor, meu irmão, eu não sei você, mas eu que sou pentecostal, já caio no portão, pluf, vão ter que me levantar, chega antes, chegue antes, aqui, pastor, mas eu sou líder de célula, eu sou pai, eu sou marido, eu sou avô, eu também, eu trabalho fora, eu também, por que que dizem que pastor não trabalha? ah, porque eu sou pastor, mas a gente trabalha não? Trabalha muito irmãos, tudo isso, então pastor, eu não consigo chegar antes, não tem problema irmão, líder não é o que faz tudo, líder é o que aprende a delegar, então você não pode chegar antes, toda célula tem um irmão pentecostal, se não tem, tinha que ter, se não tem, tinha que ter, tem irmão que adora o reteté, tem irmão que adora, sapatear no poder, tem irmão que adora, marchar no espírito, tem irmão que adora, passar óleo nas cadeiras, e depois manchar a camisa da gente, tem irmão que adora, tacar óleo na cabeça da gente, matar piolho, lenda, e tudo que mais que tiver, toda célula tem isso, então o que você vai fazer? você não pode chegar antes, combina com esse irmão, combina com alguém, de chegar antes e preparar o ambiente, rechear o ambiente com oração, preparar, encharcar o ambiente, já previamente da presença de Deus, chegue antes, ore junto com o anfitrião, meu irmão deixa eu te falar, experiências próprias, muitas vezes no dia da reunião, o anfitrião foi atacado de todos os lados pelo diabo, a gente chega na reunião, ele está todo jururu, ele só não desmarcou a célula, porque ele tem compromisso com Deus, mas ele está assim ó, no coração ele está dizendo assim, puxa vida, se eu pudesse eu não tinha essa reunião hoje aqui, aí o líder, sabe o que o líder faz? Chega antes, senta com o anfitrião e fala assim, irmão, deixa eu te falar, tem algum motivo pelo qual você gostaria que eu orasse por você hoje, antes da reunião? Esse irmão vai mudar de rosto só por isso, só por isso, agora você quer arriscar, o anfitrião ficar de cara feia durante a reunião? Você quer arriscar mesmo? Aí é um problema seu irmão, eu não quero, eu prefiro chegar antes e ministrar sobre ele, eu prefiro chegar antes e preparar o ambiente, um anfitrião que brigou durante o dia com o marido, um anfitrião que teve problema com o filho durante o dia, certa célula nós chegamos e a televisão estava toda trincada de cima e embaixo, imagina o que é que houve naquele lugar ali, um arrancarrabo dos diabos irmão, você acha que essa célula desse jeito vai fluir? Claro que não, então chega antes, é, chega antes, ministra, declara espíritos malignos que estão ali naquele ambiente, que receberam legalidade por palavras que foram soltas ali naquele ambiente, líder chega antes, repreende, amarra, o nome de Jesus não vai influenciar na nossa reunião hoje, esse lugar não é seu, pessoas viram aqui para ser curadas, não para ser influenciadas por espíritos malignos, então nós repreendemos nesse lugar, declaramos a presença de Deus nesse ambiente, irmão, vai lá, bota um louvor lá, já pede um anfitrião, bota um louvor lá, faz alguma coisa, sabe, na TV não, não vai dar, né, mas célula que o líder prepara antes, olha lá, prepara previamente a mesa para receber os lanches, às vezes a pessoa chega, não sabe nem onde colocar as coisas, e fica ali sentada, com a caixa de suco na mão, aí alguém pergunta, será que é o quebra-gelo? Não, é desplicência mesmo, comigo, coloca uma mesinha lá no canto lá, que todo mundo saiba, que é ali que coloca o lanche, no nosso caso é lá no fundão, a pessoa já chega lá, já passa direto, e vai lá no fundão, já coloca lá, depois volta, já sabe, prepare um lugar para receber os lanches, prepare uma mesinha ali, organize as cadeiras previamente, deixe o ambiente já preparado, irmão, deixa eu te falar, as nossas células são a extensão da igreja, em nome de Jesus, o que você pensaria se chegasse aqui, na hora do culto, e as cadeiras estivessem todas empilhadas lá ainda, o que você ia pensar? Desorganizado, falta de compreensão, eu não volto mais aqui, brincadeira, né, agora, a gente fica chateado, se isso acontecer no culto de domingo, mas lá na célula, a gente faz do mesmo jeito, não, prepare previamente, organize as cadeiras, se possível, olha lá, deixa um fundo musical tocando baixo, irmão, seja intencional, se alguém chegou ali já, aí está tocando lá, meu Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, nem que seja só um instrumental, a pessoa já é quebrada muitas vezes, só por aquele fundo musical que ela ouviu, faça isso, e depois diga para mim se não valeu a pena, atitude simples, agora, vamos lá, quem é bom de conta aí, vamos lá, quem é bom de calculadora aí, hein, quem é bom de calculadora, quem é bom de fazer conta aí, se não é, pega o celular aí e faz a conta, quanto é que custa aquilo ali para você? Hein, não precisa nem pegar calculadora, irmão, custa zero, custa nada, aliás, custa sim, custa a decisão de você se tornar um líder excelente, para a glória de Deus, de não ser mais uma reunião, de não ser só mais um encontro semanal, mas ser a reunião daquela semana, escale alguém para receber com alegria as pessoas que forem chegando, o anfitrião é bom de conversa, o anfitrião é bom de rima, o anfitrião é bom de aperto de mão, o anfitrião é bom de abraço, é um cara alegre, animado, então fala para ele, olha, você vai ficar no portão, né, receba as pessoas, vira ali no filmezinho que não é uma célula, o anfitrião dormindo, irmão, assistindo televisão, as pessoas chegaram, tocaram campaninha, não tinha ninguém para atender, porta fechada, o que aconteceu com eles no filme ali? Foram embora, foram embora, agora, pensa a diferença de um portão aberto, e uma pessoa na porta dizendo, que bom que você veio, uau, a reunião hoje vai ser boa demais, que você veio, seja bem-vindo, ó, primeira vez, nunca te vi aqui, que legal, como é que é seu nome? mora por aqui mesmo? muito bom ter você aqui, ó, uma cadeira especialmente separada para você ali, que diferença isso faz? Então, escale alguém, se não você, líder, de repente não tem todo esse, né, trato aí, então escale alguém para fazer isso, prepare um potinho de bala, irmão, seja intencional, prepare um potinho de bala, bota ali em cima da mesa, pronto, as pessoas chegam, eles vão ficar ali, pega uma, pega outra, pega mais uma, pega mais outra, ninguém levanta dali, fica todo mundo em volta, já adianta para caramba, fique atento a elementos que possam produzir distração, incômodo, você está não apenas numa conversa, você não está apenas numa palestra, você está num ambiente onde nós estamos ensinando você na prática, a transformar a reunião da sua célula numa reunião excelente, então olha lá, televisão ligada, animal atravessando para lá e para cá, eu fico até preocupado, esse negócio de falar de animal, porque hoje em dia tudo é, né? Eu fiz a reunião que a irmã estava com o petzinho dela no colo, reunião de célula, a irmã com o petzinho dela no colo, eu tenho uma tia que é muito pentecostal, ela fala que os animais não demoniam primeiro do que a gente, é porque eles são sensíveis aos espíritos, ela fala, é, aí a irmã sentada com o petzinho dela no colo, e ele olhando para mim assim, ainda bem que ele me escolheu para olhar, porque se ele faz isso com o visitante, não volta nunca mais, eu tive maturidade para lidar com aquilo, né? Na hora, porque depois eu chamei, irmão, no canto é irmã, lugar de dog não é na célula, irmão, faz uma célula dog lá no fundo, fala para os irmãos, quem tem dogzinho, quem tem pet, pode trazer, lá no fundo, vamos levantar um líder aqui, que tem cara de pet, para ir lá cuidar dos dogs, mas irmã, na reunião não dá, incomoda, ah, mas é meu petzinho, pastor, é meu filho, é outra história, é outra conversa aí agora, tudo bem irmã, bota seu filhinho para dormir antes da reunião, na célula não dá irmã, chama atenção, você quer ver se a célula tem criança, se tem junior, a célula não flui irmã, o pet vira o centro da atenção da célula, é sério, é sério, então cuidado com isso, odores, aí eu falei de passar o perfumezinho na cadeira, mas cuidado com o exagero, a irmã usou um produto lá, que eu não sei de onde ela comprou aquilo, meu irmão, quem não tinha rinite passou a ter, quem não tinha rinite passou a ter, foi um tal de, exagerou na dose, né, então, cuidado, odores, a porta do banheiro aberta, cuidado, né, cuidado, porque, tudo ir, ô irmão, olha só, deixa eu falar para você, você já passou por situação, que você fica constrangido por outra pessoa, então, olha só, o visitante, o novo na célula, ele fica constrangido pelo anfitrião, pelo que está acontecendo, aí ele não volta, ele fica constrangido pelo anfitrião, não é ele, como é que é o nome? Vergonha alheia, aprendi mais um termo aqui agora, ele não volta, porque ele fica envergonhado pelo anfitrião, pelo dono da casa, né, então, nós que somos líderes, você que é o líder tem que ter esse olhar de águia, tem que ser um líder de excelência, que percebe as coisas, né, então, cuidado com esses, elementos que podem distrair as pessoas na hora da reunião, prepare sempre uma lembrancinha para entregar os convidados, meu irmão, marque, marque a vida das pessoas, prepare uma lembrancinha, nem que seja uma balinha, nem que seja um pirulitinho com um cartãozinho no fundo, né, você não precisa comprar nada caro, uma lembrancinha que diga para aquela pessoa, nós notamos a sua presença e queremos que você volte, aliás, uma dica aqui, uma dica aqui, prática, prática e barata, tem uma caixinha de chocolate chamada Bis, já viram? acho que vem vinte numa caixinha, pega o Bis, cola no pedacinho de cartolina, e escreve assim, sua presença foi tão boa, que merece um Bis, Deve custar, sei lá, um real, um Bis, um e cinquenta, sei lá, acho que nem isso você comprar a caixa, aí você compra a caixa, irmão, guarda na geladeira, come só aquilo que lhe convém em nome de Jesus, e guarda o restante, para dar para as pessoas que vierem a primeira vez na reunião, olha que coisa bacana, simples, barato, muito prático, agora partindo para o final, da nossa ministração nessa noite, célula excelente, é célula cheia? Célula excelente, é célula cheia? Célula excelente, é célula cheia? Por quê? Porque a presença de Deus é o mais importante, a presença de Deus é o diferencial de tudo que nós fizermos, sua célula pode ter balinhas, sua célula pode ter xerim na cadeira, sua célula pode ter fundi musical, sua célula pode ter recepcionista, inclusive com rosa, para entregar as mulheres que chegarem lá, mas se não tiver a presença de Deus, ah, meu irmão, acabou, você estará só entretendo as pessoas, quantos de nós aqui, já participou de um culto que você diz, meu Deus, entrei de um jeito e saí do mesmo jeito, naquele culto eu não volto, naquela igreja eu não volto, não tem nada, tudo bem, tem uma banda top, tocam muito bem, tudo bem, o pastor fala umas palavras difíceis, mas eu não senti nada, ah, quem nunca falou uma frase dessa, né? Eu não senti nada, a gente não gosta de um ambiente desse, a gente não volta numa igreja dessa, bom, e se for a nossa, só Jesus para ter misericórdia, né? Mas, pensa isso numa célula, irmãos, pensa isso, a presença de Deus é o diferencial, irmãos, uma célula cheia da presença de Deus, ela vai fazer a diferença, excelência é importante, cuidado, ser detalhista é muito importante, sabe? Ser precavido, chegar antes, é muito importante, mas o que de fato vai mudar a vida das pessoas, e tornará a sua célula, uma célula inesquecível, é a unção, é o poder, e é a manifestação da presença de Deus no nosso meio, se nós trabalharmos com capricho, com qualidade, e dermos o nosso melhor, você acha que Deus não vai responder a isso, irmãos? Você acha que Deus vai ignorar um líder, que passou o dia inteiro se consagrando, para aquela reunião da noite ser abençoada? Você acha que Deus vai ignorar um anfitrião, que acordou cedo, para limpar o ambiente onde as células se reúnem? Você acha que Deus vai ignorar um grupo de irmãos, que fizeram jejum durante o dia, porque sabem que naquela noite irão muitos visitantes participar? Deus não vai ignorar isso jamais, certamente Deus responderá com fogo, ao sacrifício que nós colocarmos no altar, a unção faz toda a diferença, a unção faz toda a diferença, diga para o seu irmão aí, fala para ele, a unção faz toda a diferença, Agora a grande pergunta, o que é unção? Unção, outros não são, o menino perguntou para o pai, pai, eu ouvi o pastor pregar a noite lá, ele falou de unção, o que é unção? O pai disse, vem cá que eu vou te mostrar o que é unção, aí levou o menino no quintal, aí falou, está vendo aquele passarinho cantando? Estou vendo, aquilo não é unção, pegou o menino, está vendo aquela vaca, comendo ali o pasto? O menino disse, estou vendo pai, ele disse, aquilo não é unção, pai, se o passarinho cantando não é unção, a vaca comendo pasto não é unção, o que é unção? A unção é se você ver a vaca em cima da árvore cantando, unção é tudo aquilo que ultrapassa as leis naturais, tudo aquilo que foge do comum, a unção faz toda a diferença, porquê? Porque a unção é o sobrenatural de Deus, é disso que nós precisamos, nós precisamos de células bem organizadas, nós precisamos de células vivas, nós precisamos de células atraentes, mas nós precisamos de células, onde o sobrenatural de Deus flua com liberdade, precisamos, precisamos dessa unção que salva, que cura, que liberta, que transforma, porque é essa unção que vai produzir testemunhos, e são esses testemunhos, que vão atrair outras pessoas, a presença de Deus precisa ser tão real no nosso grupo, que todos que chegarem, vão perceber a atmosfera do céu naquele lugar, a reunião da nossa célula acontece na varanda da nossa sogra, porquê? Intencionalmente, eu moro no terceiro andar desse prédio, e tem uma escada de muitos degraus para subir, eu não vou colocar os meus convidados para subir, dois, duas escadas, não vou mesmo, então, conversamos com a nossa sogra, e ela liberou a varanda, que fica assim, o portão para fora, para a rua mesmo, e deixamos o portão aberto, e algum tempo atrás, estávamos ali, começando a reunião, começando, começando o período da adoração, e de repente, passou um rapaz, assim, os mais afoitos, pensaram que era até um vulto, sabe? Não, mas era um rapaz mesmo, ele passou assim, muito rápido para lá, e depois ele passou muito rápido para cá, e daqui a pouco ele voltou e parou em frente ao portão, aí fomos dar conta que era alguém conhecido, e ele já estava chorando, o vulto para lá, o vulto para cá, foi suficiente para pescar o coração daquele homem, ele parou já meio chorando, alguém foi lá, puxou ele e disse, vem cá, o que está acontecendo? E ele em prantos, em lágrimas, contou o que tinha acabado de acontecer na família dele, nós paramos o roteiro da célula, impomos as mãos sobre aquele rapaz, que em lágrimas, estava ali entregando a vida e a família dele para Jesus, não foi o fundo musical, não foi o potinho de balinha na mesa, a unção, a presença de Deus que faz toda a diferença, é disso que nós estamos falando, pense, pense, você deseja isso? existe no seu coração de verdade, nós estamos aqui entre adultos, no ambiente de maturidade, existe no seu coração de verdade, um desejo pelo sobrenatural, ou você quer apenas uma reuniãozinha para marcar, ok, no programa que vocês vão comprar aí, para controlar as reuniões de célula, já tem? Ok, ok, reunião feita, foto tirada, Jesus, existe mesmo no seu coração, um desejo pelo sobrenatural? Você deseja mesmo ver pessoas curadas? Você deseja ver pessoas que eram perturbadas, ser libertas ali na varanda da sua casa? Você deseja ver canceroso, curado ali na varanda do seu apartamento? Você deseja o sobrenatural? Você deseja mesmo ver uma vaca em cima da árvore, cantando? Agora, você tem orado por isso? Você tem orado pelo sobrenatural? Você tem dito, Senhor, eu não aceito, uma reunião a mais só está me cansando, uma reunião a mais só está ocupando a minha agenda, eu não aceito isso, eu quero mais a tua presença na minha célula, eu quero o teu poder, eu quero a tua unção, Senhor, aqui estão as minhas mãos, Senhor, aqui estão os meus lábios, Senhor, aqui está a minha vida, me usa nessa noite para o louvor da tua glória, nos usa nessa semana, você tem orado por isso, você tem levado a sua célula a orar pelo sobrenatural, aumente suas expectativas em relação ao que Deus quer fazer através da sua célula, a grande revolução dos últimos dias acontecerão dentro das nossas casas, a grande colheita, o grande avivamento que a gente ouve tanto falar, não caberá num prédio, num auditório e até num estádio, se você quiser pensar nisso, não, o grande avivamento e a grande colheita dos últimos dias acontecerá dentro das nossas casas, agora sabe o que nós precisamos? Dar lugar, precisamos dar lugar, dar espaço, deixar Deus trabalhar, agora, vamos pensar, quais são as medidas que podem ser propostas para a gente potencializar o mover de Deus na sua célula? Vamos lá, primeira coisa, já falamos e precisamos repetir, porque aquilo que é muito importante a gente repete todo dia, não é assim papai e mamãe? Não deixem a toalha em cima da cama! Por que a gente repete todo dia? Porque é muito importante, para a saúde da família, para o bem-estar do casamento, por isso que a gente repete, não é porque é chato não, é porque é importante para a família, então olha lá, por que a gente repete? Porque é fundamental para a sua célula ter presença de Deus, sabe o que é? Um ambiente regado de oração, um ambiente regado de oração, meu irmão, por favor, por favor, não acredite, que a sua célula é um robô, que se aperta um botão e tudo acontece, não é, a sua célula é um organismo vivo, que você vai regando e ela vai crescendo, que você vai podando e ela vai ficando mais saudável, que você vai cuidando, colocando adubo, e ela começa a florescer e dar frutos, seja intencional, olha lá, seja ousado, ore por cada cadeira, você já fez essa luta, isso aqui irmão? Se não fez, comece a fazer, seja intencional, ore pelas cadeiras que as pessoas vão sentar, para que Deus toque na vida delas, gere um ambiente de liberdade no louvor, para isso você tem que ser intencional, você tem que ser planejado, não adianta você botar o louvor num celularzinho, que quase ninguém ouve, eu fui numa célula que o louvor, não dava para cantar, porque a gente ficava assim, quem chegava primeiro ouvia, e os outros ficavam concordando, uma caixinha de som bluetooth, sei lá, custa quanto pastor? 30 reais, 40 reais, uma caixinha de som, faz um barulho desgramado, desse tamanzinho assim, seja intencional, gere um ambiente de liberdade no louvor, abra espaço, para que as pessoas falem, sobre seus pedidos de oração, e ore por isso, agora olha lá, para a gente finalizar, seja ousado, para ministrar cura, tem alguém doente lá, irmão, tem alguém doente na sua célula, seja ousado, seja ousado, para ministrar cura sobre aquela pessoa, aí sabe o que alguém me diz na hora dessa? Ai pastor, não sei, e se não curar? Meu irmão, não pensa assim não, sabe o que você tem que pensar? E se curar? Eu penso logo assim, meu Deus, e se curar? Se curar irmão, isso vai se tornar um testemunho, para o bairro inteiro, vai formar fila na frente da sua casa, ore por cura, gere um ambiente de fé, interceda pelos participantes da célula, crie dinâmicas de oração, em que as pessoas oram umas pelas outras, leve os pedidos de oração, que foi feita na reunião, na semana inteira, lembra a célula, viva é estilo de vida, crie dinâmicas, para que durante a semana, as pessoas orem pelos pedidos de oração, crie oportunidade, para que elas testemunhem, porque não adianta você abrir espaço, para as pessoas fazerem o pedido de oração, e depois não dar espaço, para ela testemunhar da bênção que recebeu, nós estamos orando por irmã da célula, que está internada, hoje eu liguei para ela, oramos por telefone, e nós falamos, minha irmã, eu estou dizendo, quinta-feira que vem, você vai testemunhar do milagre, que Deus fez na sua vida, e ela diz toda animada, sim pastor, semana que vem, eu estou aí, com fé em Jesus, para contar o testemunho da minha bênção, imagina quando ela chegar lá, quinta-feira de pé, porque todo mundo está achando que ela está morrendo, aí ela chega de pé lá, quinta-feira, para contar o testemunho, cria oportunidades, promova encontros de oração, ah, minha igreja não vai no monte, você vai irmão, ah, minha igreja não faz vigília, faz lá com sua célula, ah, minha igreja não tem manhã com Deus, faz com sua célula, manhã com Deus, promova encontros com sua célula de oração, envolva as pessoas, nesse movimento de oração, de intercessão, de clamor, para que de fato a sua célula seja encharcada pela presença de Deus, e encharcada da presença de Deus, você comece a ver milagres acontecendo, para louvor, honra e glória, do nome de Jesus, sabe o que eu preciso que você faça agora aí? Que você responda a segunda e a terceira pergunta do seu questionário aí, para a gente encerrar, o louvor está ainda aí, pastor? Tem alguém do louvor, pelo menos alguém com um violão? Tem um tangedor pelo menos aí? Segunda e terceira questão do seu questionário, responda aí, pastor, você vai pegar isso depois? Não, não vou não, é seu, talvez no máximo você vai chamar a sua célula para discutir essas questões depois, talvez você vai chamar o seu supervisor para conversar com ele, pedir ajuda para melhorar, mas a mim não interessa saber se a sua célula é boa, média ou excelente, mas Deus está muito interessado que a sua célula que já é boa demais, se torne uma célula excelente, em nome de Jesus. Responda aí a segunda e a terceira questão do seu questionário, do seu diagnóstico, faça uma autoavaliação, por quê? Porque uma célula cheia da presença de Deus, é resultado de um líder cheio da presença de Deus, uma célula cheia de um são, será resultado de um líder cheio de um são, uma célula que busca, é resultado de um líder que busca, então, o primeiro que tem que ser avaliado, irmão, é você mesmo, ah, mas o pessoal lá da minha cela é frio demais, taca fogo nesse trem lá, irmão, taca fogo nesse trem lá, ah, mas o pessoal lá não ora, comece a criar movimentos de oração, você, busque estratégias, mas não aceite, olha aqui, não aceite, não aceite um ambiente onde Deus não é honrado, não aceite que a sua célula seja um ambiente onde Deus não é honrado, onde Deus não é invocado, onde Deus não é chamado, onde a presença dEle não é buscada, não aceite, seja você, seja você o elemento que vai fazer a diferença, saia daqui hoje já, com um plano de intercessão, saia daqui hoje já, com um plano de oração para envolver a sua célula, saia daqui hoje, em nome de Jesus, decidido, disposto, a transformar a sua célula que é boa demais, numa célula excelente, viva, atraente, e cheia da presença de Deus, amém? vamos ficar em pé? eu queria que nós orássemos, não vamos cantar nenhum louvor, o tangedor aqui, o instrumentista, só para criar o clima mesmo, eu queria que a gente orasse por isso, eu queria que a gente orasse por isso, por isso o que pastor? por tudo que você ouviu hoje, por tudo que você recebeu, por todo o alimento, por toda a instrução, por toda a direção, por todo o material que foi preparado, comece a treinar, orar pela célula, é orar também, por aquele que vai ministrar a palavra, para que ele seja usado por Deus, eu lembro, uma das primeiras reuniões da minha célula, em que eu deleguei o quebra-gelo para uma irmã, e a reunião inteira parou no quebra-gelo, pensa num quebra-gelo abençoado, eu tive que pegar o roteiro, me esconder, porque no quebra-gelo já estava todo mundo chorando, dizendo, o que que é isso? comece a orar por isso, comece a pedir, Senhor eu quero isso na minha célula, eu quero uma célula viva, eu não quero uma reunião bacana, eu quero uma célula viva, uma célula que se reúne, uma vez por semana, mas uma célula que se relaciona, 24 horas por dia, eu quero uma célula atraente, uma célula organizada, uma célula bem planejada, um ambiente cheiroso, bonito, eu quero um ambiente bem iluminado, eu estou orando por isso Senhor, e se o meu anfitrião não tiver dinheiro para trocar a lâmpada, ó Deus, nos dá discernimento, nos dá essa sensibilidade, para juntar a gente lá, e comprar uma lâmpada nova para ela, ó Deus, nos dá essa sensibilidade, de entender que a Tua presença, faz toda a diferença, então Pai, os cinco minutos, que eu vou chegar antes lá, para orar com o anfitrião, e orar pela reunião, Deus, eu estou entendendo, que vai fazer toda a diferença, o jejum, que nós iremos fazer, em prol da nossa célula, em prol da multiplicação, em prol do evangelismo, vai fazer toda a diferença Senhor, o tempo de consagração, ó Deus, a minha intencionalidade, ó Jesus, em organizar o ambiente, de forma profética, de modo que as pessoas, cheguem ali, e percebam, opa, tem algo diferente, hoje aqui, alguém preparou algo diferente, e eu gostei do que eu vi, eu gostei do que eu senti, e eu quero voltar, na próxima semana, ó Deus, nos abençoa, nos usa Pai, para o louvor da Tua glória, nos usa com excelência Senhor, porque nós entendemos, que excelência, honra o Senhor, a excelência, honra o Senhor Pai, então nós queremos, ser líderes, de excelência, para o louvor, da Tua glória, em nome de Jesus, agora eu queria, que você dedicasse, um pouquinho de tempo, para orar pelo seu irmão, abençoa a vida dele, nessa noite, ora por ele, ora pela célula dele, ora pela célula dele, ora pelo co-líder dele, se ele é um co-líder, ora pelo líder dele, obrigado Jesus, por essa noite, tão especial, obrigado pelas revelações, da Tua Palavra, ao nosso coração, eis-nos aqui Senhor, nós te agradecemos, porque conseguimos, vencer o cansaço, porque conseguimos, vencer a fadiga, da semana, e recebemos, muito do Senhor, nessa noite, obrigado Espírito Santo, pela Tua liberdade, nesse ambiente, obrigado, doce, amado Espírito Santo, por ter se movido, em nosso meio, com sabedoria, ó com maestria, o Senhor nos ensinou, nessa noite, o lugar elevado, que o Senhor, quer nos levar, ó Deus amado, é isso mesmo, coloca Deus, cada líder, aqui nesse lugar, de excelência, para a glória, do Teu nome, tira-nos ó Pai, da zona da mediocridade, nós não queremos, ser líderes medianos, mais ou menos, não Pai, nós queremos, ser líderes, excelentes, para a glória, do Teu nome, que a nossa célula, seja uma célula, viva, que a nossa célula, seja uma célula, atraente, que a nossa célula, seja uma célula, cheia, da Tua presença Senhor, marcando o coração das pessoas, mudando a história, das pessoas, transformando realidades, para o louvor, da Tua glória, é assim que nós oramos, em nome de Jesus, amém, amém, e amém, glória a Deus, amém, amém. Amém. Amém.